Após moer aqui no moinho, o milho do José do Saba moeu, pegou o milho daqui, colocou no moinho, moeu, todo mundo viu aí no vídeo, agora vamos observar aqui o resultado do produto final, desse trabalho do José do Saba, está aqui, como é que fica o milho, totalmente quebradinho, bem pequenininho, o que é que vai acontecer aqui? A ave vai ingerir e vai digerir com mais facilidade no seu organismo, vai alimentá-lo mais rápido, porque digere com mais rapidez, por consequente vai alimentar o corpo do galo melhor, o organismo como um todo, não obstante, porém, muito embora, como tudo toda a vida, dificilmente o galo irá empapar comendo milho quebradinho assim, isso aqui serve também para pintos, frangos, frangotes, galos e galinhas, no mais, valeu Deus, valeu Jesus, parabéns José, você é o cara! Pode crer, meu rei!